Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Anchieta O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a página de agora é muito simples É só você procurar a opção Cidadão Web, aguarde um pouco Você será direcionado para essa página aqui pessoal E agora você faz aqui o que se pede, ó Selecione seu estado e sua entidade para começar Mais abaixo, o estado, você seleciona aqui pessoal, SC Santa Catarina E aqui mais abaixo pessoal, você procura aqui Prefeitura Municipal de Anchieta, ok? Pronto pessoal, eu já achei aqui ó, Prefeitura Municipal de Anchieta, ok? Clicou, aguarde um pouco Finalmente é só você clicar em acessar Será direcionado para uma outra página No qual é só você vir aqui mais abaixo pessoal Em emitir, Cidadão Negativa de Contribuente Do lado direito aqui, CNPJ Você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E pronto, finalmente é só você clicar em continuar E aqui nessa próxima página É só você clicar aqui nessa impressora pequenininha do lado direito, ok? E aguarde mais um pouco aí até que seu documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso Isso daqui foi o site para a emissão da CNPJ do município de Anchieta Muito obrigado pela sua atenção E obrigada poragnai das? ilos E aí E aí O que é isso?